Não é mole não, meu irmão. Vamos avançar, Brasil. Vamos avançar, porque o jeito que tá não dá. Já me conhece, sou o Fernando Barcelos, sou dono do canal 5 Minutinhos de Alegria. A gente tá preparando uma série de vídeos muito bacanas para depois do carnaval, entrevistas, eventos. Muita coisa bacana no canal estão por vir. Mas essa semana eu tive que gravar esse vídeo para falar sobre algumas coisas que têm acontecido, que eu tenho percebido. E que eu acho que a gente precisa refletir sobre essas coisas que estão acontecendo. Uma série de catástrofes, desastres, naturais e não naturais. Uma série de negligências acontecendo no nosso estado e fora do nosso estado aqui do Rio de Janeiro também. E tudo isso, tudo que eu tenho lido nessas últimas duas semanas, sobretudo agora nesses últimos dois, três dias, me vem chamando a atenção como as pessoas perderam a capacidade de se indignar com as coisas alheias. Como as pessoas perderam a capacidade de ter afeto e de ter empatia com a dor, com a perda do outro. Não é uma questão de Vasco ou Flamengo, não é uma questão de ser carioca ou não ser, para deixar de ter empatia com as pessoas. Eu tenho percebido uma série de comentários na internet, uma série de comentários no Facebook, no YouTube, que tem me deixado extremamente preocupado com essa situação. Três dias atrás, quatro dias atrás, teve um desastre no Vidigal, onde um barranco caiu na Nia Maia, casas foram destruídas, pessoas perderam tudo. E tem gente na internet, como a Nicole Tanaka, que eu vou botar aqui para vocês o print da postagem dela. Pessoas como a Nicole que acham que as pessoas estão morando na favela porque quer, e que já que ela invadiu, que a natureza deveria dar o troco ou algo assim. Pessoas como a Donata Meirelles, que não têm noção do tamanho, da importância do tempo da escravidão para os nossos negros, a importância de que isso deve ser esquecido. Ninguém seria capaz no mundo de fazer uma festa com o tema de Hitler, e botar pessoas vestidas de prisioneiros dos nazistas para contemplar o seu aniversário e contemplar a sua festa. Só no Brasil isso é possível. Só no Brasil a gente é capaz de desculpar pessoas como essa mulher, Donata Meirelles, que é uma socialite, diretora de uma revista mais importante do Brasil. Aqui no Brasil o racismo é apagado como uma desculpa. O racismo é crime, então se você comete o racismo deveria ter uma penalidade criminal, você deveria ir para a cadeia ou responder a um processo. Só que no Brasil o racista pede desculpa e tudo bem, tudo ok. E em especial essa questão da Donata, sobre o seu racismo institucional, o racismo velado que ela propaga há muitos anos na revista, e agora mais claramente dentro do universo do candomblé, onde ela bota uma cadeira, uma cadeira de uma bola lixá, uma cadeira de uma mãe de santo, em que ela senta nessa cadeira, ela e seus convidados sentam nessa cadeira, e duas negras, duas mulheres negras, estão ali numa posição muito desconfortável, na minha visão. Muita gente está perguntando, por que as pessoas aceitam participar de certas festas? Gente, o dinheiro não leva desaforo para casa. O dinheiro, o dinheiro as pessoas não discutem, é muito difícil você passar uma necessidade, passar uma dificuldade na sua vida, ter que pagar suas contas e ter que fazer um trabalho daquele tipo. A gente que vai dizer que eu morreria de fome, mas não faria tal coisa, mas nunca passou fome, nunca sabe o que é ver um filho com uma dificuldade, então a discussão não é quem participou, a discussão não são as mulheres negras, mas a discussão está toda pautada em cima da socialite que fez essa festa. E a festa de Donata Meirelles, uma mulher branca, com descendência alemã, alemã não, desculpa, com descendência italiana, com essa mulher que estava ali naquele momento, sendo agraciada. Tem um vídeo que eu vou colocar para vocês aqui, que é um vídeo de Donata sendo reverenciada pelos filhos de Gandhi. Na minha visão, é uma imagem de alguém que não faz a menor noção do que está fazendo. Na verdade, acho que tem noção sim, mas faz para poder... Eu não gostaria aqui também de tirar o peso da culpa dessas pessoas. É inacreditável, porque é tão inacreditável, que a gente acha que essa pessoa não seria capaz de construir uma imagem de um trabalho, de uma festa de aniversário, em cima de histórias racistas. Mas ela foi capaz, ela fez isso. Sobretudo, além de tudo, eu tenho um pouco confuso aqui, mas é tanta coisa na cabeça que a gente precisa tomar cuidado um pouco para o que vai dizer. Mas é tão cafona. Ela que é uma socialite que se diz, é uma pessoa ligada na moda, tem vários vídeos de moda na internet. É tão cafona. Uma coisa tão antiga, tão baixo astral. Como é que não tem ninguém para dizer assim? Minha filha, isso aqui vai pegar mal, entendeu? Isso aqui vai pegar mal. Você vai na Alemanha, você não vê uma menção a Hitler. Você tem um museu que conta a história triste daquela passagem. No Brasil, é o único país que não reconhece a história racial, que não reconhece a história de escravidão, de massacre dos negros aqui nessa terra. A gente faz questão de tentar botar debaixo do tapete, de esquecer. É uma desonestidade intelectual, uma desonestidade cultural com o Brasil, com a nossa história, que é inacreditável. Então, acho que a gente perdeu a capacidade de se indignar. A gente perdeu a capacidade de ter empatia e afeto com o outro, empatia com a luta do outro, empatia com a história do outro. E isso é muito triste, isso é muito triste. Eu queria deixar isso aqui registrado para vocês. Mas eu não queria acabar esse vídeo com o baixo astral de essa galera baixo astral. Eu queria terminar esse vídeo com umas imagens que eu fiz ontem no Acam da Madureira. Que é um evento maravilhoso, que todos vocês têm que conhecer. Um evento que deixa a gente feliz. Madureira é um bairro maravilhoso. Para quem não é aqui do Rio, eu recomendo que venha, que venha conhecer. E, sobretudo, venha conhecer o Acam da Madureira, que é um evento maravilhoso, meio de preto. Então, um evento de produzido, consumido, curtido, amado e contemplado por pessoas pretas. Não que os brancos não possam ir, mas é feito para, por e para os pretos. Por isso tem esse nome, o Acam da Madureira. Então, é isso. Ah, só para até finalizar, porque tem gente também que acha que os pretos não devem fazer eventos para pretos, de preto para preto. Gente, todo mundo faz isso. Os judeus fazem, os chineses fazem, os japoneses em São Paulo fazem eventos só para os japoneses. Ninguém vai falar que não tem que ter evento só para os japoneses. O Acam da é evento para preto sim, só para preto sim. Então, fica ligado aí, dá uma olhada nas imagens que eu fiz ontem, maravilhosa. Madureira é foda, Madureira é lindo. Não comparem nunca mais Madureira com Copacabana, porque Copacabana é um saco e Madureira é foda. Tá? Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.